E aí pessoal Estou aqui na barragem de Kixeramubim Tem água, mas não é muita água não Está no seu volume morto Barragem de Kixeramubim Praticamente seca, pouca água né Olha a altura aí para ela poder verter Muito, mais de 7 metros para ela poder alcançar ali a cota máxima E olha, muito alto Quando ela está na sua cota máxima Ela chega lá onde está aquele desmato ali desmatado Aqui olha, essa parte aqui Ali é a cota máxima dela Ontem nós A noite aqui na cidade de Kixeramubim Deu uma chuva boa Trovão, relâmpago Uma chuva muito forte mesmo na cidade Em alguns lugares a gente choveu mais de 40 milímetros 50 milímetros Toda essa água Algumas ela escorre para dentro da barragem E outras ela segue rumo ao açude Bonabuiu Hoje a barragem ela amanheceu dia Ela pegou 5 centímetros Hoje E a esperança é que a chuva continue né Que ela venha mais forte, mais constante E a barragem de Kixeramubim Para sangrar ainda falta muito Para ela verter né Também Aqui na nossa região Nós falamos que é Sangrar Mas em alguns lugares são Verter né Olha aí E aí